É do Pará É do Pará Ananideuá É Aracuã Vem pra mostrar nossa riqueza Tem Landova, Queijada, Daíra As que vendas é do Marajó Tem Bangu, Esiria, Vindo de Cameto É bonito que só O folclore, a cultura, a bela formostura Lá de Santarém Carimbó do Pará Tem Boi, tem Angola, da bela Belém É do Pará Ananideuá É Aracuã Vem pra mostrar nossa riqueza É do Pará Ananideuá É Aracuã Vem pra mostrar nossa riqueza Tem Landova, Queijada, Daíra As que vendas é do Marajó Tem Bangu, Esiria, Vindo de Cameto É bonito que só O folclore, a cultura, a bela formostura Lá de Santarém Carimbó do Pará Tem Boi, tem Angola, da bela Belém Segura aí Múscula aí Múscula aí Música Tem Lutuva, Queixada, Taíras, que tenta lhe adumar a joga Tem Bangu, Esiria, Vindo de Cameta, é bonito que sobe O folclore, a cultura, a bela formosura lá de Santarém Carimbó do Pará, tem Boi, tem Angola, da bela Belém É do Pará, Ananiteuá, Eraquã, vem pra mostrar nossa riqueza É do Pará, Ananiteuá, Eraquã, vem pra mostrar nossa riqueza Tem Lutuva, Queixada, Taíras, que vem da lhe adumar a joga Tem Bangu, Esiria, Vindo de Cameta, é bonito que sobe O folclore, a cultura, a bela formosura lá de Santarém Carimbó do Pará, tem Boi, tem Angola, da bela Belém É do Pará, Ananiteuá, Eraquã, vem pra mostrar nossa riqueza É do Pará, Ananiteuá, Eraquã, vem pra mostrar nossa riqueza É do Pará, da Lanideuá, Eraquã, vem pra mostrar nossa riqueza É do Pará, da Lanideuá, Eraquã, vem pra mostrar nossa riqueza Legenda por Sônia Ruberti